Salve, salve galerinha, bem-vindo a mais um vídeo novo no canal Família, hoje eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, mano, que eu não sabia Sobre a Titã 160 Ela tava dando uma batida quando ia puxar no grau Eu até falei no vídeo da trilha aí da 160 Que eu ia trocar os batedores, né, dos batentes da bengala dela E galera, que eu falei até que não era moto velha E eu acabei descobrindo, família, um negócio aqui que eu fiquei indignado Que uma das bengalas não tem mola Vou mostrar aqui pra vocês Aí vocês estão perguntando, qual das bengalas é, Darlan? Pro vídeo já dá de perceber a qual tá mais descida, que é essa, ó Ó, essa daqui o cara empurra com a mão de boa E essa que tem a mola não dá Então galera, essa bengala aqui não tem mola nela E aqui embaixo não tem o parafuso Não é que nem essa daqui que tem o parafuso pra segurar Quando eu tirar aqui elas do lugar, vou mostrar pra vocês Essa bengala aqui É... travada só no retentor Tem o retentor e a trava É... ela é que nem a bengala da Twisting, da Falco E galera É... eu acho que a Honda lançou aí pra economizar É... o consumidor tá economizando Os caras falaram que uma bengala com mola já absorve todo o impacto Já dá pra resolver Então essa daqui não tem mola E... aquela mola superior daqui não tem E é travada só apenas com retentor Não tem essa trava aqui de baixo, ó Que essa daqui é parafusada pra travar, entendeu? Você que manja aí, você vai entender o que que é Então família, acabei descobrindo isso aí A minha moto tava batendo por conta... é... que eu acho que o óleo vai tá baixo Eu vou tá trocando o óleo aqui pra vocês Vai tá acompanhando aí Eu vou falar quantas ml pega nessa bengala aqui Que é sem mola E quantas ml pega nessa daqui que tem mola Então vai acompanhando Olha aí galera, como eu havia dito Nessa daqui, ó Não tem o parafuso E a que tem mola, tem Vai conferindo aí A chave que eu vou usar pra retirar esse parafuso aqui de cima é a chave 27, galera Só mais informação aí Tá aqui, galera, as bengalas retiradas Tá aqui a mola Pode prestar atenção que é uma mola bem resistente Na bengala aqui fica só a mola Essa é a bengala aqui Que não tem mola Que é o lado do... Que pega o... O negócio freadisco burrinho E essa daqui é a que tem Então galera, eu vou tá passando aqui pra vocês ml De cada uma delas pega Quanto aqui tem mola, quanto aqui não tem Você pega uma madeirinha que tem as medidas E o óleo que tem que usar é um óleo hidráulico Vou usar um óleo hidráulico que é a TF Da marca Potenza E galera, eu vou tá falando logo pra vocês aqui Que nessa bengala que não tem mola É 280 ml E 140 na bengala que tem mola Você mede aqui, tudo direitinho Tem as medidas, ó Tá vendo? Tá tudo certo Você que gostou do videozão aí Deixe seu comentário Sobre o que achou Divulga aí pros seus amigos Tamo junto galera E aí E aí